Um livro é a vida secreta de um escritor, o obscuro irmão gêmeo de um homem, William Faulkner. Este é o cenário de uma história que quase todos os habitantes do planeta conhecem. A história de uma viagem que se passa nos campos, povoados e caminhos da Península Ibérica nos primeiros anos do século XVII. Uma história que chegou até nossos dias e que segue atual. Mas o que fez essa obra se tornar tão conhecida desde o momento em que foi publicada até os dias de hoje? Por que ela é considerada a obra máxima da literatura castelhana e uma das mais importantes da literatura universal? Por que segue atual? Para tentar descobrir, percorreremos os lugares onde o romance foi situado e conheceremos a vida intensa de seu autor. Preparem-se para compreender o que existe na essência, mesmo que não escrita de uma das maiores obras literárias de todos os tempos. Servantes e a Lenda de Dom Quixote O Espírito de um Livro Há 400 anos, foi publicada uma obra que influiu de modo determinante na produção literária que a sucedeu. Dom Quixote e Sancho Panza, os personagens, ou seu autor, Servantes, já apareceram em selos, moedas, medalhas, ilustrações, ingressos, logotipos, anúncios publicitários e cartéis. E deram nome às ruas, praças, avenidas, restaurantes, hotéis, aviões, barcos e cinemas. Após sua publicação, o livro já havia sido traduzido para o francês, o inglês e o italiano. Hoje está traduzido em todos os idiomas escritos. Ao longo de seus quatro séculos de vida, foi o livro mais publicado depois da Bíblia. E claro, hoje em dia, quase todo mundo tem opinião formada sobre a obra. Para alguns, trata-se da encarnação da alma espanhola. Outros dizem que representa a dicotomia existente nos cidadãos ocidentais. Um romântico, um sonhador, um pouco ingênuo, e um pouco louco. Não, era um sonhador. Não era forte. Está em estúdio em Túrquico. Bem, acho que era um ingênuo, não é? Para outros, é a própria essência do ser humano. Anges, não é muito estiloso, mas é um pouco. A história de um homem que a vida foi tão mal. Foi o último grande sonhador. Para mim, é um livro que influiu de maneira determinante na literatura, no pensamento, na filosofia, na arte e em qualquer outra expressão da criação humana. Um livro que todo mundo conhece, mas que muitos não leram. Mas afinal, quantas pessoas leram a Ilíada? Ou a Divina Comédia? Até mesmo a Bíblia? Comecemos pelo princípio. No prólogo, o próprio autor, Miguel de Cervantes, diz que a obra é uma investida contra os livros de cavalaria com o objetivo de desmontar o maquinário despropositado desse tipo de leitura. Poucas obras literárias expressam tão claramente seu propósito. Seu protagonista, Alonso Quirrano, enlouquece por ler demais os livros de cavalaria e decide se tornar cavaleiro andante e se chamar Dom Quixote. Mas o que são os livros de cavalaria e por que Cervantes queria acabar com eles? Na mão direita, um livro aberto, do que, leindo, fazia nascer estranhas maravilhas. Eram unhas narracions d'aventuras de cavaliers molt extensas que tenien una llarga tradició. Era una mica fugir de la vida normal, d'allò que veus constantment e cercar una literatura de imaginación e, sobretudo, de movimiento, de movimiento y aventura. No início del século XV, fue creado un invento absolutamente revolucionario. A imprensa pôs los libros al alcance de todos que sabían leer. 100 años después de Gutenberg ter tornado su invento popular, los libros más publicados eran los de cavalaria. Las primeras historias de ese tipo tinham surgido en Francia en el século XII com a lenda do rei Arthur e do santo Graal como carro-chefe. Rapidamente, ese tipo de obra se espalhou por toda a Europa. Para que un libro de cavalaria recebesse boa acolhida, precisaba ter alguns elementos indispensáveis. Exércitos, batalhas, magos, feitiços, poções, damas encantadoras, bosques tenebrosos, cavernas, traições e juramentos. Missões impossíveis e gestos heróicos praticados por cavaleiros andantes limpos de espírito e dotados quase sempre de uma força extraordinária ou de poderes sobre-humanos que enfrentavam dragões, gigantes, monstros, traidores, déspotas, opressores e tiranos. E tudo isso costumava-se passar em países distantes e desconhecidos. Era um tipo de literatura que tinha uma grande aceitação por toda a vida do público. É uma leitura em voz alta, porque a leitura se fazia muitas vezes em voz alta com destino a aqueles que não sabiam ler. No século XVI, essas obras se difundiram tanto e a demanda era tão grande que a qualidade dos livros decaiu muito. As histórias eram cada vez mais iverocímeis e a prosa era tão rocambolesca que muitas vezes caía no ridículo. Logo vieram as primeiras críticas. Autores considerados sérios sustentavam que o consumo dessa literatura era nocivo para a sociedade. Aleshores, os moralistas, os autores que volviam conduir o gosto vão trocar que eram perniciosos para o gosto e vão lutar contra eles. Costumava-se dizer que as obras eram banais e absurdas que deformavam o gosto popular de modo a acostumá-lo a produtos de baixa qualidade. Os críticos denunciavam também que elas traziam quantidade intolerável de sexo confundiam realidade e ficção e não transmitiam qualquer tipo de valor moral ou ensinamento. Curiosamente, as acusações da época eram idênticas às feitas hoje com relação a certos conteúdos televisivos. O que há detrás deste acto de leitura do leitor que está leyendo ou bem patrañas ou bem livros, novelas ejemplares? Talvez se poderia encontrar um paralelismo entre, por exemplo, este tipo de programa e, não sei, uma película que realmente corresponde a uma finalidade artística autêntica. Então, durante a juventude de Cervantes, disseminou-se a ideia de que os livros de cavalaria eram uma espécie de lixo cultural. E o Quixote, no fundo, mais que imitar os livros de cavalierias, o que quer é imitar os que imitam na vida diária os livros de cavalierias. E o Quixote é exatamente uma paródia escancarada desse tipo de livro. Em cada uma de suas aventuras, os cavaleiros andantes são ridicularizados, assim como suas façanhas, seu modo de agir e falar. Pode-se dizer que o livro foi um best-seller, porque abordou códigos comuns a todos os europeus. Bem, Cervantes decidiu escrever uma história com a clara intenção de acabar com esses livros, que, segundo ele, não aproveitavam a ninguém, mas saciavam a sede do leitor. Tudo bem, mas desde o século XVII, ninguém lê livros de cavalaria. Mesmo assim, Dom Quixote continua sendo reeditado. Por quê? Talvez porque seu autor tenha sabido captar a complexidade do tempo em que vivia. Durante a vida, Miguel de Cervantes foi testemunha de alguns dos acontecimentos mais importantes de sua época. Nasceu em Alcalá de Henares, em 1547, no seio de uma família de classe média. Ainda muito jovem, feriu um nobre, chamado Antônio de Segura, em um duelo. Nessa época, os duelos estavam proibidos, e a pena para os infratores era a amputação da mão direita. Para evitar a sentença, Cervantes fugiu dos domínios do rei e se dirigiu a Roma. Há um cardenal, que se chamava o cardenal Gaspar Cervantes de Gaete, pariente suyo, e que a lo mejor lo enchufou. Lo enchufou e lhe permitiu entrar ao serviço de Aquaviva. O cardeal Giulio Aquaviva era um influente prelado da cúria vaticana, e durante vários meses, Cervantes fez parte de seu secto. Tudo parece indicar que sua estada em Roma alimentou seu caráter curioso e autodidata, e Cervantes lia tanto os clássicos como os escritores e pensadores do Renascimento. Mas o jogo de intrigas e a rotina hedonista da corte romana estavam muito distantes da vida de ação e aventuras que ele ansiava. Cervantes se alistou na divisão da marinha sob o comando de Dom Diego de Urbina. Em 1571, sua companhia embarcou em Nápoles com destino a Messina, onde se reuniram as armadas espanhola, veneziana e pontifícia para formar a Santa Liga, que sob ordens de João de Áustria, irmão bastardo do rei Felipe II, iria enfrentar a esquadra turca. Em 7 de outubro de 1571, no Golfo de Lepanto, cristãos e muçulmanos se enfrentaram pelo domínio do Mediterrâneo. Durante quatro horas, mais de 60 mil homens combateram em uma das batalhas navais mais grandiosas da história. Cervantes combateu na linha de frente, a bordo da galera marquesa. Tinha 24 anos e seguiu no combate após ter sido ferido no peito e no braço esquerdo. No fim, a vitória foi da Santa Aliança. Das 300 embarcações turcas, somente 50 escaparam. As outras foram capturadas ou afundadas. Morreram 8 mil cristãos e 25 mil muçulmanos. Cervantes se restabeleceria de seus graves ferimentos e ainda participaria das campanhas de Narvino, Tunis e La Goleta, mas nunca recuperaria o movimento da mão esquerda. Depois de Lepanto, é um homem herido, um homem que se recupera de suas heridas e que depois, claro, nas outras ocasiões em que se encontra, não pôde estar, digamos, em primeira linha. Então, é uma vida que talvez já não corresponde às suas esperações. Em 1575, ele decidiu voltar à Espanha. Partiu de Nápoles com destino à Barcelona, mas pouco antes do fim da travessia, sua galera foi atacada por piratas turcos. Cervantes foi feito prisioneiro, levado a Argel e vendido como escravo. Seu amo pediu um resgate de 500 escudos, quantia que superava em muito as possibilidades de sua família. Ele teria pela frente cinco anos e meio de escravidão. Esse período no cativeiro marcaria sua vida e também sua obra. Mas façamos um parênteses e voltemos ao livro e à pergunta que tentamos responder. Por que Dom Quixote segue sendo atual? O Quixote é uma história protagonizada por um fidalgo. Mas o que é um fidalgo? Na Idade Média, a sociedade se organizara em três grandes estamentos. Os que rezavam, os que trabalhavam a terra e os que faziam a guerra. Mas no século XV, com a retomada de Granada, a Península Ibérica iniciou um período de paz. O que passa é que na Espanha tem uma importância numérica dos fidalgos que é o resultado da reconquista. Então se multiplicam esses fidalgos e vem um momento em que a sua função guerreira já não se justifica como podia justificarse antes. Os fidalgos eram herdeiros dessa casta guerreira que ficou totalmente sem função. Eram a baixa nobreza que, segundo os costumes, só podia viver de suas rendas. Alguns se prendiam nostalgicamente a uma glória familiar que no início do século XVII já estava muito distante. Alonso Quixano, o velho fidalgo, é um expoente desse estamento social deslocado. E assim, quando enlouquece, resgata a velha armadura de seu bisavô, se transforma em Dom Quixote de la Mancha e decide sair em andanças com o propósito de mudar um mundo que não o agrada, que ele não quer e não pode compreender. E o que dizer de Sancho Panza? O que ele representa nessa história? Quem sabe se em poucos dias não podem... O que é inegável é que Dom Quixote e Sancho Panza são uma autêntica dupla de sucesso. Correspondem a um arquétipo que se repete em infinitas narrações de ficção. R2, D2 e C3PO, o gordo e o magro, Ebote e Costello, Asterix e Obelix, Walter Mattal e Jack Lemmon, Huckleberry Finn e Tom Sawyer. Se um é rechonchudo, o outro é espigado. Se um é ousado, o outro é conservador e um pouco medroso. Se um é culto, o outro é prático. Se um é passional e irriqueto, o outro é pensativo e formal. Hoje em dia isso nos parece normal, quase evidente, mas se trata de uma combinação que funcionou ao longo dos séculos e que se popularizou pela primeira vez com Dom Quixote e Sancho Panza. Der Weltfremde, der edle Ritter, der gegen Windmühlen kämpft, der sich dauernd Dinge erträumt und sie auch in der Realität sieht. Der Fantast, der Herr und der bodennahe Diener, der weltkluge Diener als Paar, das ist eine Paarung, die wir auch in unserer Wirklichkeit immer wieder sehen. Diese Art von Konfrontation und von Paarung die anbleibenden realitätsbezugt, bei wechselnden Zeiten. Dona la visió ideal i la visió realista dels esdeveniments i del paisatge i del món de la mancha, on no passa res. Conan Doyle utilizou o recurso com Sherlock Holmes e o Dr. Watson, Dickens and Pickwick e Tolkien com os Hobbits, Frodo e Sam, dois personagens que se complementam com pontos de vista diferentes sobre cada episódio. Dois personagens que discutem agilizando a narrativa, que brigam e se reconciliam, que evoluem, influenciando-se recíprocamente. Ya verás, Sancho, cuando venga a la luz la historia de los portentosos hechos que estamos a punto de protagonizar. ¿Y de comer qué? Un alimento espiritual. ¿Cuál? Será la edad de oro, donde saldrán a la luz famosas hazañas dignas de tallarse en bronce. Ahí se trata de dos amigos. Ahí se han encontrado, y lo mejor donde uno, dos seres humanos, se pueden encontrar, ¿quién? En el respeto mutuo, en la comprensión mutuo. Y en esa capacidad de decir, pues aquí tengo ahora un amigo. A mí la relación que más me interesa y que más me conmou es que es una relación de amistad. El Quixote y Sancho se hacen amics, y son amics. El Quixote se preocupa de Sancho como una persona se preocuparía por un hijo, ¿no? Y Sancho se preocupa de Don Quixote como un joven se preocuparía por su padre o su abuelo que ha perdido un poco la cabeza, ¿no? Nos hemos divertido tanto juntos. De acuerdo, no tiene uno chavo y con él se pasan hambre y fatigas. Pero es el único señor con el que me he topado en toda mi perra vida. Dicen que está loco. Pero loco o santo, quizás sea lo mismo. Trata-se realmente del senso común y de la pañía, de la fe y de la razón, del pragmatismo contra el ideal, contra los sueños. Son partes complementares de una misma cosa, la condición humana. Es un tipo de división de lo humano que ha impregnado la filosofía, la literatura, la mitología. Es una de las razones por las que el Quixote llega tan fácilmente a públicos tan distintos y también a épocas tan diferentes, ¿no? Lo único que no es ridículo son las pasiones humanas, elementales, las fundamentales. Entonces, el ser humano está completamente al descubierto en el Quixote, en esa obra. Y eso, llegar a los elementos essenciales del ser humano, no va a pasar de moda jamás. Bien, tal vez a obra sea un clássico porque combina personajes opuestos y complementares, pero también combina el trágico y el cómico de manera magistral. Es evidente que el grotesco y el absurdo están presentes en Don Quixote. Pero para comenzar, destacaremos un punto de facto inovador, la comicidad visual, que se identifica directamente con las comédias de los primordios del cinema. La visualización virtual, digamos, de estos episodios, que se teatralizan dentro de un ambiente de farsa. Claro, son episodios que se prestan precisamente a una traducción plástica. ¿Qué dice este hombre? Cervantes narra los acontecimientos dedicando especial cuidado a la composición de imágenes de modo que el lector pueda visualizar lo que lee. Muchas de las escenas y algunas de las más divertidas del Quixote a lo que recuerdan son a las viejas películas mudas de Chaplin o a los dibujos animados o a las farsas de títeres donde todo acaba en garrotazos pegándose los unos contra los otros. Las trombadas, las quedas, los choques tan propios de las comédias ya provocan el riso de los leidores del Quixote en el siglo XVII. Trata-se de algo tan universal que continúa soando cónico 400 años después. El Quixote o imparte o recibe golpes, atroces, terribles en razón de malentendidos y eso en lugar de movernos a compasión nos mueve a risa, a carcajada. Muchos se atrevem a dizer que si Cervantes estivesse vivido no século XX teria sido director de cinema. Es imposible garantir. Talvez sea una casualidad, pero estas imágenes de 1903 corresponden a la primera adaptación para el cinema de un texto original. Es un filme de cinco minutos sobre las aventuras de Don Quixote de la Mancha. No famoso libro de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, que sin duda Alonso Quirrano leo, el protagonista refén de la ira se retira a las montañas. Nu como un ermitón, Orlando chora a dor de un amor no correspondido. Un episodio dramático demais para que Cervantes não o aproveitasse e ridicularizasse. Eh, ya no creo que puedo jurar que está loco. Mas além das piadas visuais, também aparece o absurdo como forma cômica. Alfa el yelmo. Por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a ocho como un mal a pedir. Com a intención de ridicularizar seu personaje, Cervantes o faz percorrer a Espanha com una vasilha de barbeiro na cabeza. ¿De qué te rías, Sancho? Ya vimos que el romance contiene alta dose de humor. Pero para muchos, el Quixote es también uno de los libros más tristes ya escritos. Para comprender la parte trágica de la obra, volveremos al autor que habíamos abandonado en una escura sela do norte de África. Ele ainda estava preso em Argel, ya llevaba cinco años y medio en el cativeiro. Tentara fugir sin suceso en cuatro oportunidades, hasta que su familia conseguiu dinero suficiente para pagar su rescate. Cuando volvió a Espanha en 1580, ya estaba con 33 años, ya no tenía dinero y ya no era un hombre joven. En 1585 publicó su primer romance, A Galatea, una narração de género pastoril, bastante típica en la época que no le permitió solucionar sus problemas económicos. Entonces, intentó la suerte en el teatro, el verdadero espectáculo de su tiempo, pero sus estrellas también pasaron despercebidas. Después, ¿qué vol? Pues, sobre sortía las letras. Es decir, yo creo que hay una ambición a Cervantes, de cual sea de las dos maneras, como combatente, como militar o como escritor y que eso se nota. El teatro de Cervantes que es excelente, sin embargo, se ve reemplazado pronto, habiendo tenido un discreto éxito por las comédias de Lope de Vega más animadas, más imaginativas en ciertos aspectos, más irreales, más cercanas, en cierto modo, a la comedia musical que al teatro. más tarde, él viveu en Sevilla, donde trabajaba como comissario de víveres para las galeras reales, o sea, era una especie de coletor para la llamada Armada Invencível. Eso obligó el autor a percorrer grande parte de la España con la desagradable tarefa de confiscar cereales y aceite. Provavelmente, era la peor cosa que podía ocurrir a alguien que se consideraba un aventureiro. Pero esas viagens también le proporcionaron experiencias inestimables. Los caminos, las paisajes, las pensiones donde se hospedó y el curioso elenco de viajantes que circulaban por la España en el siglo XVI eran una fonte inesgotable de ideas y situaciones que años más tarde acabarían refletidas en su obra. La antigua Benta del Capitán permanece en pie a duras penas después de medio século de abandono. Benta del Capitán era un cargo en América en 1597 su trayectoria obscura llegó al fondo del pozo. Él fue encarcelado en Sevilla por haber atrasado pagamentos. Ha pasado por una serie de desilusiones es decir que Cervantes en ese momento ha conocido el mundo de la guerra del epanto del cautiverio bueno ha tenido unas aspiraciones literarias que al parecer no han dado exactamente lo que esperaba y no ha conseguido el premio de sus servicios. entonces es un hombre yo no decía amargado pero en fin por lo menos desilusionado. Cuando Cervantes fue preso ya estaba con más de 50 años. Es bien provable que Nacela en uno de los peores momentos de su vida haya decidido escribir Don Quixote de la Mancha. La novela refleja inevitablemente una cierta medida de desencanto que en parte sin duda será autobiográfico. Una cárcel si acaso en el sentido de encontrarse en un mundo más pequeño más modesto que el que él había soñado. A amargura da obra no fue apreciada por sus contemporáneos que a leer apenas como un divertimento pero es evidente que la tragedia existe con toda fuerza. Estuvo siempre ahí, oculta, aunque haya saltado a los ojos de los lectores solamente un siglo y medio más tarde. En el siglo XVII un louco era fundamentalmente alguien que fazía rir. Mas el siglo XVIII fue el siglo de las luces y la razón se transformó en un instrumento para conocer el mundo. El louco se convirtió en un ser incapacitado. La realidad es que el enfermo mental que puede representar Don Quijote es un enfermo que no es tolerado sobre todo en el siglo XVIII y XIX o incluso en el siglo XXI no es tolerado y esa intolerancia no es lo que se ve en el Quijote eso es algo más reciente. más tarde con la llegada del romantismo en el siglo XIX ainda surgiría una nueva visión trágica. El louco se transforma en herói un herói que tiene el valor de intentar ser lo que quiere ser y que está irremediablemente fadado al fracaso. Don Quijote se empecina en no ser él, en ser ese otro que de alguna forma le ha hecho salir de su casa y entrar en esa especie de mundo paralelo, una especie de mundo paralelo donde estaría según la definición de Rambaud la vraie vie, la vida auténtica. Yo creo que la parte trágica en el fondo quizás tenga que ver con la imposibilidad de ser otro. Bueno, como todas las grandes novelas, pues el Quijote no es una novela, es muchas novelas y cada época, cada cultura destaca aquello que está más cerca su propia sensibilidad. Ya vimos que en la obra el trágico y el cómico son combinados de modo magistral, pero eso no era algo totalmente nuevo. Entonces, ¿qué hay en el ingenioso Fidalgo Don Quixote de la Mancha que sea realmente inovador? Mejor que vayas tú solo a todos. Y una vez allí le anunciarás mi visita. La crítica literaria aponta Quixote como un libro en que nasce un nuevo género. Se puede clasificar Don Quixote como la primera novela moderna, pero no seguramente el primer narrador moderno. Yo no creo que Cervantes haya inventado eso. No hay más que leer el primer capítulo de Don Quixote para ver que hay ahí mucho de un señor que se sentó, que tiene un auditorio pequeño o grande y que le va a contar una historia. En un lugar de la Mancha etc, etc, etc. Este es el narrador oral. Don Quixote comenzó a ser escrito como un relato breve, mas Cervantes logo se dio conta de que la trama funcionaba bien y decidió alongá-la con casi 50 capítulos. Yo creo que Cervantes improvisa mucho a largo que hay digamos yo creo que hay momentos en que Cervantes se habrá encontrado con un y eso seguramente porque ocurre a todos. Se ha encontrado con un problema y ahora com es que se va a resolver esto. Y lo resuelve y lo resuelve no friamente pero resuelve por la intuición por el instinto casi sencillamente lo introduce y espera que la cosa funcione y lo maravilloso es que funciona. Yo creo que la novedad es total. Es decir, Cervantes está primero dando una taula de truques es decir una posibilidad enorme de observar como algo Don Quijote de la Mancha y dice que me mientan a mí con el mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Todoso. Yo te aseguro Sancho que debe ser algún sábio encantador el autor de nuestra historia. Até ahora vimos que a obra es una parodia de los libros de cabalaria con personajes que responden a un arquétipo que funciona y que mezcla magistralmente tragédia, comédia, realidad y ficción. Pero ¿qué Don Quijote representa actualmente? O Ingenuo Para muitos representa a ingenuidad porque pretende restaurar a era de ouro, uma época ideal do passado, um lugar ordenado onde todos os homens são nobres e limpos de espírito, onde o bem sempre vence o mal. Don Quijote procura Camelot, o castelo do rei Arthur, quer ser um de seus cavaleiros para defender os fracos e derrotar os opressores. Aqui isso tem muito de ingênuo, sobretot creu-nos que apenas pelo que ele se creia a si mesmo, existe. Pero claro, isso só pode pensar alguém que creu que o que dizem os livros é veridade e pode ser um grande ingênuo. em ele tem aposta por decência por honradez e por integridade do ser humano. Após ser nomeado cavaleiro, ele já está pronto para as aventuras e precisa encontrar alguém a quem ajudar. E a poucos passos que entrou por o bosque viu atada uma yegua a uma encina e atado em outra um muchacho desnudo de meio corpo arriba que era o que as voces dava e não se encausa porque lhe estava dando com uma pretina muitos azotes um lavrador de buentai Don Quixote liberta o menino e obriga o lavrador a dar sua palavra de que não voltará a maltratá-lo e mirad que lo cumpleis como lo habéis jurado sino por el mismo juramento os juro de volver a buscar os e castigar os e que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija ele cree que la palavra compromete ele cree que la palavra no é sumo que no é um gesto hipócrita mentiroso para salvar uma circunstancia determinada sino uma expressão profunda de uma convicção e de uma decisão isso é o que nos conmueve no Quixote ele é uma pessoa capaz de encarnar digamos uma visão tão decente tão generosa de lo humano que nos hace sentir sucios Don Quixote cree num mundo estable onde as coisas são como são e para sempre e o problema com quem se encuentra é que o mundo cambia que os personagens não são como deveriam ser sino como a realidade nos ha hecho no mundo dos cavaleiros a palavra dada é garantia de cumprimento mas a realidade é muito diferente e Lamantia não é camelote o louco lúcido Don Quixote nos mostra uma maneira diferente de ver o mundo para alguns pode ser uma forma de loucura para outros é lucidez sua aparente demência lhe permite ver coisas que os outros ainda não veem há algumas de as pulsões de solidariedade pura ou de denuncia pura que viven dentro de alguns comportamentos de jovens sobre todo ligados a ONGs com um objetivo concreto que si tienen esa dimensión quixotesca no sentido melhor del término Uma das aventuras mais conhecidas e que gerou mais simbolismos é aquela em que Don Quixote e Sancho Panza se encontram com 30 moinhos de vento no campo de criptana A aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear porque ves allí amigos Sancho Panza donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas que gigantes habláis mi amo es que no los veis agitando sus enormes brazos retadores donde vebo esa merceta los gigantes lo que se mueve son las aspas de y entonces él ataca a los molinos como una manifestación de rebeldía y de inconformidad y en eso también el Quijote pues está encarnando una actitud que es profundamente humana la de la insatisfacción la del rechazo del mundo tal como es valame dios dijo sancho no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza si es un loco lúcido es un loco inteligente un loco que tiene una capacidad para pensar para expresarse y unas conductas que son consistentes con su pensamiento la lucidez que lo coloca uno más allá de la vida cotidiana que es una forma de locura la capacidad de anticipación de ver las cosas que uno ve poner el foco en otra parte en el fondo es un es un anhelo que nosotros tenemos cansados por la rotina por ver todas las cosas igual todos los días todo y todo nos gustaría otra mirada otra capacidad de mirar las cosas y eso la tiene seguido esta interpretação os moinhos são máquinas uma metáfora da modernidade Don Quixote os enfrenta porque descobre o monstro que eles escondem porque intui que seu verdadeiro inimigo é o presente ele quer voltar ao passado e essas máquinas são o futuro inimigos que tem de ser destruídos Orson Wells recorre a esta interpretação en sua adaptação pessoal do romance era l'enfrontamento de l'home com esta maquinária que se pode prender perfectamente por un gigante quando nosotros en una carretera veiem les deixalles de la civilización industrial amb aquelles cimenteras pensem que yo de gigantes é a dizer é o homem sobrepassado por la máquina no? Quedas avisado o frescón te nadan de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada o idealista don quixote criou um mundo feito sob medida para ele em que as regras da cavalaria são a lei ele é o xerife desse mundo ideal e somente diante do perigo fará a lei ser cumprida el que sí está claro é que el cavaller l'andant é a dizer é como unha mica l'heroi dos westerns americanos que pren la justícia por la sua ama e que fa en cada moment allò que considera que ha de fazer e isso é o quixote em psicologia há um termino que é o superego o superego é a parte nossa que tem os ideais que tem o que deveríamos fazer e neste sentido provavelmente don quixote representa essa parte idealista outro episódio que recebeu inúmeras interpretações é a aventura em que don quixote e sancho cruzan com um grupo de presos como gente forzada perguntou don quixote é posible que o rei haga força a nenhuma gente não digo isso respondeu sancho sino que é gente que por seus delitos vai condenada a servir ao rei nas galeras de por força don quixote interroga todos os presos mas como não vê motivos para que estejam acorrentados ele inicia uma discussão com o capitão que os guarda váyase vuestra mercê senhor enhorabuena su camino adelante e endrecese ese bacín que trae en la cabeza e no ande buscando tres pies al gato vos sois el gato el rato y el bellaco respondió don quixote e diciendo y haciendo arremetió con el tan presto que sin que tuviese lugar malherido de una lanzada porque lo hace porque para él la libertad está por encima de la justicia la libertad humana es algo tan importante tan trascendental tan sagrado que uno puede enfrentarse a los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva él a poner en libertad a los delincuentes y ahora en recompensa de haberos concedido la libertad os ordeno que inmediatamente vayáis todos al toboso y que allí coloqueis esas pesadas cadenas a los pies de la dama de mis pensamientos Don Quixote do nosso tempo é um personagem utópico que acredita em uma justiça universal e, portanto, está condenado ao fracasso. Ele não pode fazer outra coisa ao davant daquela corda de presos. Eles tem de liberar porque a sua missão é essa. E esse fato é que depois a pluja de pedras que lhe cavem a sobre é terrible. E claro, o pobre Don Quixote não o entende porque os pressupostos seus são nós de la utopia, são nós de uma outra época. Em 1605, quando foi publicada a primeira parte de O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de la Mancha, Cervantes residia em Valladolid. Sua obra se transformou em um sucesso editorial sem precedentes, mas apesar de ter criado uma história que comove até hoje, ele não conseguiu obter prestígio como homem de letras. Cervantes não escreve nenhuma a epopeia, não escreve estas obras ambiciosas que digamos, significavam um alto grau de reconhecimento por parte do público. Escreve este livro que não entra em nenhum... não se pode encasillar, digamos, no sistema de organização de literatura daquele entón. Ele está inovando e, nesse sentido, sim que faz uma coisa interessante, mas quem o legeia, sobretudo? Não o legeia os mais ilustrados, não o legeia a gente que a ele interessaria. Cervantes queria fazer uma literatura da vida, da realidade, da humanidade, e isso, simplesmente, não estava de moda. Não era o que presidia o panorama e a atividade literária da época. Cervantes Cervantes envelhecera e seguia com problemas econômicos quando, na primavera de 1610, o conde de Lemos estava em Barcelona fazendo preparativos para a posse do cargo de vice-rei de Nápoles. O conde encarregou dois poetas da formação de uma espécie de corte literária remunerada que deveria acompanhá-lo até seu novo destino. Tudo parece indicar que, no verão daquele mesmo ano, Cervantes se dirigiu a Barcelona com a intenção de falar com o conde de Lemos e partir com ele para Nápoles. Diante do antigo porto de Barcelona, bem perto do mar, ainda se conserva um edifício em que, segundo a tradição, Cervantes se hospedou. Por fim, o conde partiu sem o receber. Da janela de seu quarto, ele conseguia ver os barcos de Lemos se distanciando no horizonte. Havia perdido a última chance de resolver seus problemas econômicos e de obter o reconhecimento literário que merecia. As más notícias, porém, ainda não haviam acabado. Em 1614, um tal Aveia Neda escreveu e publicou uma continuação das aventuras de Quixote. Cervantes se viu obrigado a responder à ofensa escrevendo a verdadeira segunda parte da obra, uma segunda parte definitiva. Dom Quixote tinha de morrer. Isso o vive, evidentemente, como uma agressão. Uma agressão. E, claro, a segunda parte do Quixote é um desquite frente à Aveia Neda. Dom Quixote e Sancho Pança concluem suas andanças na praia de Barcelona. Como em diversas narrações ao longo dos tempos, o herói enfrenta o duelo final. Seu velho amigo e vizinho, o doncel Sanchão Carrasco, disfarçado como cavaleiro da Branca Lua, o desafia. O derrotado teria de renunciar à sua dama e abandonar o exercício da cavalaria. Para mim, a escena que mais me impressiona de todo o Quixote é precisamente a que ele, vençut, aqui, na nossa plaza, diu Dulcinea é a dona o seu princípio. Em 400 anos, o espaço urbano de Barcelona mudou considerávelmente, mas no início do século XVII a praia estava no lugar onde hoje vemos uma escultura pop. Bem diante dessa escultura está a casa que hospedou o autor. No balcó daqui de casa es veu a madereta a Montjuic e a esquerra es veu o lugar combateria a rendição de Don Quixote a mão do cavaleiro da lancaluna. Muitos especialistas buscaram paralelismos entre a vida de Cervantes e Don Quixote. É possível que seja apenas uma casualidade, mas o lugar onde Cervantes sofreu sua maior derrota pessoal é o ponto exato onde seu grande personagem foi vencido definitivamente. Don Quixote cumprindo sua palavra de cavaleiro andante abandona as armas e retorna à sua aldeia. É o final de um sonho e a vitória da realidade. De novo em La Mantia Alonso Quirrano recupera o bom senso renega os livros de cavalaria e morre ao lado dos seus. Deve morir cuerdo, deve morir tomando os sacramentos, confesando e comulgando como um hidalgo e esse é um premio. A história começou mal, toda a vida de Don Quixote na última etapa foi uma loucura, mas Cervantes le premia dando-lhe o melhor que pode esperar um español de seu tempo, uma boa morte. Don Quixote não se mora porque quem se vai morir é um senhor hidalgo, pobre hidalgo chamado Alonso Quirrano. Este, desde o meu ponto de vista, é fundamental. Não é o Quixote que morre, mas Alonso Quirrano. Há uma visão tão generosa, tão noble, tão decente de o que é o ser humano e, sobre todo, o ser humano através da palavra, através do que diz que, justamente, por isso temos convertido Alquixote em uma espécie de modelo, de idealismo, de generosidade, de a melhor cara que tem o ser humano. Então, o Quixote é o outro que não podemos ser e por isso o queremos tanto. Todos vivimos contando-nos histórias, imaginando o que tem de ser a nossa vida. Don Quixote vive isso em uns extremos incríveis, mas por isso mesmo nos ensina que a nossa própria vida, a condição humana, consiste em contá-se, em contá-nos histórias. Quando entrou uma pessoa que diz que não há leído Alquixote, eu lhe digo que o falece e tu. Encara lhe queda naquela vida o pleno de ler Alquixote. Tentamos averiguar por que essa história continua viva 400 anos depois. Nenhuma das respostas é definitiva, mas o certo é que o livro continua cativando quem o lê. Talvez seja porque Don Quixote e Sancho Panza cavalgam juntos para sempre no mais profundo da alma humana. e Sancho Panza Amém. 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 Amém.